Música Senhor e dono da casa, muito alegre Deus vai estar Recebe a nossa bandeira e depois torna a entregar Recebe a nossa bandeira e depois torna a entregar Senhor e dono da casa, muito alegre Deus vai chegar na polia Vem beijar a nossa bandeira e escutar a cantoria Vem beijar a nossa bandeira e escutar a cantoria